Olá, esse é o primeiro vídeo de 2019, tá? E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês aqui, é bem assim, curto e grosso mesmo. Não é um passo a passo pra você conquistar as suas coisas em 2019, porque um passo a passo, se você estiver na direção errada, não adianta nada. Eu vou trazer pra você a direção certa do primeiro passo que você precisa pra 2019 aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai conseguir realizar todas as suas alegrias, todas as suas expectativas, todas as suas aspirações, as suas vontades, porque você nasceu pra isso, criatura. Acredita em mim, mas não acredita cegamente, assim, ah, eu acredito, João, não é isso. Acredita com fundamento, porque é isso que eu vou trazer nesse vídeo. Eu vou mostrar o fundamento, porque que você, embasado desse fundamento, você vai conseguir em 2019, de uma vez por todas, andar no sentido certo. Não é um passo a passo que eu vou te dar. Eu vou te dar um único passo, porém, na direção certa. Eu sei que isso parece bom demais pra ser verdade, tá? Eu também acharia isso se eu não tivesse passado por isso e utilizado tudo isso que eu vou te mostrar e tivesse funcionado na minha vida, tá bom? E eu quero repartir aqui com você, tá ok? Tudo isso é baseado em metafísica da saúde, física quântica, bioenergética, espiritualidade independente, mindset, teatro interior, arte interior, enfim, tem um monte de coisas aonde essa proposta está fundamentada. E você vai ficar sabendo disso agora. Meu nome é João Jorge, eu sou fundador e criador do Centro de Estudos do Interior Humano e idealizador do método MEC. MEC é uma mistura de mindset com espiritualidade, com física quântica, olha, nada mais moderno e funcional. Mas vamos deixar de lero, lero, de enrolação e vamos direto pro assunto, tá? Nós estamos em 2019 aqui no Brasil, pelo menos aonde eu tô, governo novo, pacote econômico novo, presidente novo, ministério novo, um monte de gente acreditando nisso e um monte de gente também desacreditando de tudo isso, é uma loucura. Toda virada de ano, né, de um ano pro outro, você pula sete ondinhas, você acende vela, você come nhoque com nota de dólar embaixo do prato, você só come aquela comida X, aquela Y, aquela roupa, enfim. Por quê? Porque você, no fundo, quer acertar. Você faz uma lista de promessas e depois, muitas vezes, isso fica perdido, né, no caminho por aí. Porém, imagina essa vontade que você tá sentindo agora, no começo de 2019, tá? Junto com essa coisa do Brasil estar mudando pra uma fase nova, tá? E isso tudo ligado a um conhecimento de como é que essas coisas funcionam. Ó, eu vou repetir pra você, um conhecimento não é uma crença, é um conhecimento, é igual um celular. Se você conhece o funcionamento do celular, você usa ele, fácil, fácil, todos os softwares, todos os aplicativos. Se você não conhece, você não consegue nem ligar e desligar ele. Então, o conhecimento de você mesmo, o conhecimento de você mesmo, tá? Que é o autoconhecimento, nada muito moderno, tá? Sócrates há quase ou mais de 400 anos antes de Cristo já dizia, conhece a ti mesmo, entende? E a gente pouco vem investindo nisso. Quanto mais você conhece você, mais você tem domínio sobre você e quanto mais domínio você tem em você, mais você conquista as suas coisas, mais habilidade, mais os seus talentos vêm pra fora e mais você consegue desenhar a sua realidade, tá? Mas vamos lá, não vamos enrolar muito, não. Pra tudo isso, eu preciso contar uma historinha bem rápida pra você, tá? Uma empresa de calçados, ela queria abrir uma filial na Índia, então ela mandou duas pessoas pra Índia, dois funcionários. Um funcionário chegou na Índia, olhou pra todo mundo, passou a mão no telefone e disse, olha, sinto muito, mas aqui ninguém usa sapatos. E desligou o telefone. O segundo funcionário chegou na Índia, no mesmo aeroporto, olhou pra todo mundo, passou a mão no telefone e disse, alô, estamos ricos, aqui ninguém usa sapatos. Deu pra perceber a diferença na mesma situação, no mesmo lugar, na mesma pegada, dois modos de olhar diferentes. E é aí que eu quero chegar com você e falar do Caipira da Roça. Você conhece bem aqui no Brasil o que é o Caipira da Roça, com o matinho do lado da boca, dizendo assim, é mó de olhar, moço. É mó de olhar, moço. E é bem isso que eu quero trazer hoje aqui pra você. Uma das partes desse estudo é, A vida é um modo de olhar. Dependendo de como você vê ela, você pode ver um fracasso agora em 2019. Ninguém usa sapatos. Estamos fracassados. E dependendo da sua maneira de olhar, você pode ser próspero agora em 2019, né? Aqui ninguém usa sapatos. Deu pra perceber a diferença, né? Então, se você quer ter a mentalidade, né? O mindset, como se diz hoje, da pessoa próspera, o modo de olhar, como dizia o Caipira, né? De uma pessoa que vai pra frente, fica comigo até o fim desse vídeo. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza, tá? Então, agora, 2018 pra 2019, a gente vai enfrentar aí um pacote econômico novo, a gente vai enfrentar leis novas, ministros novos, mudança pra lá e pra cá. Tem muita coisa que pode ser ruim e muita coisa pode ser boa. Porém, depende do modo de olhar. Se você tiver um modo de olhar inteligente, eu não tô aqui pra ser a favor do novo governo, nem contra o novo governo. Eu tô fora disso. Eu não vou ficar, como dizia Raul Seixas, travando a inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o Coringa do Baralho. Então, não importa quem seja. O que importa é de que maneira que você tá percebendo tudo isso e de que maneira que você pode usar tudo isso em seu benefício, tá? Pra isso, uma coisa bastante importante, bastante inteligente, tá? É você entender como é que funciona essa coisa aqui pra dentro. Ó, vou repetir. Como é que funciona essa coisa aqui pra dentro? Como é que funciona o seu interior? Como é que você vê as coisas? Como é que você reage a essas coisas? De onde vem os sentimentos de vontade, de garra, de realização? De onde é que surgem os sentimentos de medo? Porque você acha que tudo é uma coisa só e tudo vem do mesmo lugar. Não é. Não é. É que você não parou ainda pra perceber, tá? E se você começar a perceber como é que você funciona... Ó, eu vou repetir. Se você perceber como é que você funciona, criatura, é igualzinho um celular. Você vai... Adianta ser um iPhone de última geração se você não sabe nem aonde liga e desliga o trem? Não. Não adianta. Agora, se você sabe direitinho todas as leis que regem esse celular, o que é lei? Essas são as funções. É como funciona. Lei é como funciona. Quais são as leis de um país? É como o país funciona. Quais são as leis do celular? É como o celular funciona. Quais são as leis suas, né? Do humano. É como o humano funciona. É como você funciona. Se você entender essas leis, automaticamente, você vai usar isso na máxima potência. Mesmo que pegar um celular de última geração e arrasar. Ir em todas as funções dele. Tirar foto, filmar, entrar no Facebook, jogar. Ó, você faz o que você quiser. Agora, se você não entender nada, não adianta nada um celular de última geração que você vai olhar pra ele e não sabe nem onde liga, nem onde desliga. Vai virar um peso de papel. Peso. Um ótimo peso de papel. Pra os papéis não saírem voando. Você vai usar ele pra isso. Não adianta nada toda a tecnologia e ter pago aquela nota. Então, comece a entender que você é uma coisa extraordinária. É uma coisa feita através de milênios e milênios e milênios e milênios e que tem uma função extraordinária. Sócrates, antes de Cristo, já começou a alertar a gente, dizendo, conhece a ti mesmo. E hoje a gente praticamente não põe nem a mão nisso. Ah, é bobagem. Isso é religião. Isso é autoajuda. Aquelas bobagem de preguiçoso, né? Que não quer mexer com isso agora, inventa uma desculpa boa pra postergar, né? Você tá muito acostumado com essa história de ah, eu vou deixar pra depois. Entende? Então, ó, 2019 começa agora. Não deixa pra depois pra mexer nisso. Pra entender como você funciona. Você já, ó, há quanto tempo que você não pôs a mão ainda nisso e a sua vida fica só dando volta, dando volta, dando volta, dando volta e caindo no mesmo lugar. Quer mudar? Comece a mudar aí dentro. Você muda aí dentro, ó, muda tudo aqui fora. Vou repetir, hein? Segredão do João. Muda aí dentro e você vai ver tudo mudar fora de você. Porque é assim. Não sou eu que tô inventando. Não é crendice. Isso é lei da vida. Basta estudar e perceber. Então, ó, o seguinte. Pra ajudar você em tudo isso, olha, no meu canal no YouTube, eu tô postando novamente, eu fui idealizador do Conaceb. O que que foi o Conaceb? O Conaceb foi o primeiro congresso, o maior congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar que eu organizei, tá? Junto com a Monja Quen, Val Capelli, Laércio, professor Laércio Fonseca, vários médicos, psicólogos, Bruno Gimenez, espiritualistas, artistas, terapeutas. Olha, mais de 30 palestrantes, que foi um sucesso aí há uns 2, 3 anos atrás. E eu tô disponibilizando gratuitamente, esse congresso foi vendido na época, agora já se passaram os 2, 3 anos, eu tô disponibilizando no meu canal do YouTube. Todas as palestras, são mais de 30 palestras, aí a Monja Quen vem dizer o que que é, ela e a Monja Zentiu, Val Capelli, professor Laércio Fonseca, o doutor Polon, a terapeuta Fabi Prem, olha, um monte de gente, tá bom? Eu tô disponibilizando gratuitamente isso no meu canal pra você poder estudar e entender como você funciona. Segunda coisa, tem um novo módulo chamado aí, o Estudos com o João. O que é Estudos com o João? Em Estudos com o João, eu vou responder perguntas. Se você tiver perguntas, acha o meu contato em algum lugar e faz a pergunta, eu vou responder nesse Estudos com o João. Nesse canal aí de Estudos com o João, de Estudando com o João, eu vou falar sobre física quântica, eu vou falar sobre bioenergética, eu vou falar sobre metafísica, eu vou falar sobre espiritualidade independente, eu vou falar sobre mindset, enfim, eu vou trazer todo esse assunto pra cozinha de uma maneira fácil e simples de você entender. São vídeos longos pra quem tá interessado, tá? É longos, são vídeos em torno aí de 30 minutos, mais ou menos, tá? Vou também disponibilizar pra você, através dos meus contatos no WhatsApp, alguns grupos aonde você pode ter acesso a estudos coletivos, aonde você possa estudar com outras pessoas como é que a coisa funciona ou não. Enfim, eu tô facilitando. Esse ano eu vou dar tudo de mim pra que você consiga melhorar. Olha, olha, vou repetir isso, eu vou dar tudo de mim pra que você consiga melhorar. E você deve estar perguntando, mas por que que você faz isso, João? Olha, é muito simples, olha só, presta atenção. Se eu ajudo você a melhorar, criatura, você melhorando, você melhora a sua família, você melhora a sua rua, você melhora o seu bairro, melhora a sua cidade, melhora o seu estado, melhora o seu país, melhora o planetinho onde você mora, melhora o universo em que você habita. E eu habito no mesmo universo que você. Logo, eu me beneficio de toda essa melhora. Então, de bobo, eu não tenho nada, tá bom? Eu tô, na verdade, ajudando você a melhorar porque melhora pra mim, é assim que funciona, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer no vídeo de hoje, tá? Nesse primeiro vídeo de 2019. Fica atento no meu canal do YouTube, fica atento no Facebook, que eu tô disponibilizando pedacinhos pra você ver se interessa ou não o Estudando com o João, tá? No Instagram. Se inscreve, acompanha tudo, fica antenado e começa agora. A hora é agora, não deixa pra 2020, 2021, 2022, daqui a pouco, você já era, queridinho, e não fez nada. Para de empurrar com a barriga as coisas, tá? A hora é agora. Como dizia Sócrates, conhece a ti mesmo. Olha, 400 anos antes de Cristo e isso ainda é uma novidade. Começa agora. Não crê só porque eu tô falando, não, tá? Começa a, como é que eu posso dizer, comece a experimentar cientificamente, fazer algumas alterações, algumas mudanças no seu modo de perceber as coisas e vê se isso abre mais os seus caminhos, se isso gera mais prosperidade, se isso gera mais alegria, mais saúde, mais realização ou não. Se não, você para. Se você sentir que sim, você continua. Mas testa. Para de seguir loucamente. Eu não tô pedindo pra você acreditar, eu tô pedindo pra você estudar. Centro de Estudos do Interior Humano. Vendendo espelhos na Feira da Vida pra que as pessoas possam se conhecer melhor. Esse é o slogan, e tá trovejando, aquela chuva de verão deve estar chegando e a gente daqui a pouco tem que parar aí pra poder guardar as coisas aí, porque a chuva vem rasgando daqui a pouco, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você. Então fica atento no meu canal do YouTube, fica atento no Facebook, tá? As minhas redes sociais estão todas aí no Roda Pé ou aqui em cima em algum canto. Se inscreve, acompanha. Olha, tem um monte de coisa gratuita pra você. Vai ter um monte de coisa paga também, se você estiver interessado. Tem, olha, tem de tudo. Quando você quer, as coisas acontecem. Ó, o mestre aparece quando o discípulo tá pronto. Se você estiver pronto, não tô me achando mestre de ninguém, guru de ninguém. Longe disso. Deus me defenda, sabe? Me ligar nessas coisas. Tô fora, tô fora. Não quero ser guru nem mestre de ninguém, tá? Tô aqui repartindo com você, ajudando você, que se você melhorar, melhora pra mim. Basicamente é isso, tá? Então é aqui, estudando com o João, aonde eu vou disponibilizar um monte de coisa aqui pra você vai em frente, porque a vida vai começar a trazer pra você. Se não for por mim, vem... Agora, eu vou aproveitar pra fechar esse vídeo, eu vou falar... Sabe o que é esse negócio de segredo, de física quântica? Quando você tá interessado em comprar um carro, por exemplo, você sai na rua, você só vê aquele carro. Ah, Fiat, vou comprar um Fiat. Você sai na rua, você só vê o Fiat, pra tudo quanto é lado. Aí você fala, ah, acho que eu vou mudar pra um Ford. Você sai na rua, você só vê Ford. Na verdade, não é que os Fiat apareceram, os Fords apareceram, tá? O que acontece é que quando você presta atenção numa coisa, ela cresce. A atenção é igual fermento. Onde você põe, ela cresce. Então, põe atenção em você. Põe atenção no autoconhecimento, na melhoria de você. Põe atenção nisso e muda aí dentro esse modo de olhar, porque 2019, com esse governo novo, com essas coisas novas, tenho certeza que tem coisa boa pra você. Se você estiver olhando, estamos ricos. Aqui ninguém usa sapato. Se você não estiver olhando, estamos falidos. Aqui ninguém usa sapato. A escolha é sempre sua, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se você gostou, divulga, mostra pra amigo, vizinha, parente, cachorro, gato, galinha. E a gente segue juntos. Gratidão! Um ótimo ano pra nós! Um ótimo ano pra nós!